Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virginia, sou uma violonista clássica do Brasil e atendendo a alguns pedidos, no vídeo de hoje eu vou interpretar o choro Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo. Eu não sei de quem é esse arranjo, então se vocês souberem, deixem nos comentários para eu poder dar os créditos, mas é uma versão com a digitação do Edson Lopes. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações também, porque dessa forma você vai estar me ajudando e também vai sempre saber quando eu tiver vídeos novos. Então com vocês, Pedacinhos do Céu. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal